Oi gente, eu sou o Matarazzo, componente do trio federal, e hoje nós estamos aqui no Parque Sabiá, com uma ilustre presença de um grande amigo, um artista de nome nacional e renacional, eu vou falar assim porque eu tenho essa liberdade de falar desse tipo, porque ele é o bom, ele é o cara, eu estou falando do meu amigo Leonito, tudo bem Leonito? Tudo bom Matarazzo, rapaz eu estou feliz demais hoje aqui com você, muito obrigado pelo convite, e estamos aí, estamos juntos e misturados, nós vamos que vamos, nós não podemos deixar parar, porque se nós deixar parar, aí o barco afunda, não pode deixar parar, e se parar no meio da estrada, vem o tropela nós, não podemos também deixar parar, né, e as estradas da vida é longa, e você tem uma história muito grande, pode começar a falar de onde você veio. Nossa, desde o início? É, desde o início. Olha, você está com tempo? Tempo, 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 todinho, todinho, hoje é você, é você. Matarazzo, é o seguinte, em primeiro lugar eu quero mandar um abraço para o Ney, Ney Nando, né, isso, é, isso, é, isso, é, Não, eu não, na verdade, Não lembrava você, 5 anos, hoje você está com 35? É, é, um pouquinho mais. Então, eu tinha meus irmãos mais velhos que faziam dupla sertaneja, sabe que eu nasci na roça, então a única diversão que a gente tinha, é a música sertaneja. A música, eu ouvia o rádio, aqueles rádios de pilha, né? Rádio de pilha na época, Transcap, né, cachotão assim. Eu ouvi demais aquele rádio de pilha também. Aí ficava, era ondas curtas, ficava saindo, voltando, e a gente ali, de noite. A gente ficava ali mexendo assim, para poder sintonizar. Fica quieto aí, senão, eu quero ouvir. Eu quero ouvir quem ele vai falar agora. Então, aí, talvez eu aprendi vendo meus irmãos cantarem, e daí nunca mais eu parei, eu já tocava cavaquinho, eu lembro disso, eu tinha 5 anos, eu lembro, a minha memória está muito ruim, não. Eu tocava cavaquinho, fazia a segunda voz para a minha irmã, e a primeira voz para o meu irmão. Com 11 anos de idade, eu fui para o rádio. Uma rádio pequenininha, rádio Nossa Senhora do Socorro, aqui em Socorro, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Foi onde eu me criei. Sim. Aí já começou... Mas você nasceu lá de corte, antes do exercício? Você nasceu, foi lá no estado de São Paulo? Foi, foi naquela região ali, eu nasci em Munhoz. Mas de onde eu nasci, de Munhoz, fica a 1 quilômetro da divisa de São Paulo. Socorro. Aí, desculpa, desculpa, segue, segue em frente. Aí, Socorro, já é o estado de São Paulo, foi onde eu comecei a estudar, né, porque lá onde eu morava não tinha escola e tal. Eu comecei até tarde na escola, mas graças a Deus aprendi. Pelo menos o abecedário, eu sei. Do A, Z, eu sei. Não, mas isso é normal, isso é normal. Eu não vou te contar como é que eu estudei também na roça, não. Com luz de lamparina, sabe? Tem que ir com luz de luz de lamparina, assim, que eu trabalhava na roda, estava enxada. E aí não tinha energia, não tinha nada, era luz de lamparina que eu estudava ali, o pouco que eu estudei. Pois é, aí o nariz da gente ficava tudo preto, né? Isso, tudo preto. Aí, cara, com 15 anos de idade, eu trabalhando na roça, estudando, dando aquele duro, a gente mexia com laria também, leite, roça, eu conheço a vida da roça, é dura, é dura. Não é fácil, não. Trabalha muito, não vê dinheiro, mal, mal dá para comer e a gente é feliz assim mesmo. É só sobrevivência, e a gente é feliz, sim. Eu era feliz, porque eu também sei disso aí tudo. Aí o que é que acontece? Porque a gente tem saúde. É, graças a Deus. Então apareceu um sujeito lá e falou assim, eu estou querendo fazer uma dupla. Eu tinha 15 anos, ele estava com 27 para 28 anos. Aquilo foi como se tivesse caído um presente do céu para mim. Você falou, nossa, agora... Vai me tirar aqui dessa roça e eu vou ser alguém na vida. Você é artista. É o sonho ou era esse? Aí, pelo contrário, começou o meu sofrimento. Mas eu tive uma felicidade muito grande de encontrar uma pessoa chamada Vicentinho. Ele era sanfoneiro e dos bons na época. E ele me convidou para fazer um trio. Já não é nem com o parceiro que me buscou. O rapaz que me buscou foi só a missão, foi só me tirar da roça. Tirar a roça e já foi para o outro lado. Aí eu fui para São Paulo e com 19 anos eu gravei o meu primeiro trabalho em vinil. Aquele discão, né? Nós gravamos também. O Moço Silvaneto gravou um grandão. Em 1985 nós gravamos aquele. Com 19 anos de idade eu gravei o meu primeiro trabalho, trio Casabranca. Aí já comecei a sentir o que era ser artista realmente. Eu tirei esse negócio, senão vai te fazer um... Ah, tá querendo, né? É. Mas então, aí depois desse trio aí, não deu certo também, mas já me deu uma experiência. Fui para outro trio, trio Boca Quente, onde eu fiquei também um tempo e tal. E daí eu fui, pelejando aqui, pelejando ali, nunca mais parei com a música. É... A música está no sangue, né, Leonid? Muito trabalho, não vou falar que foi fácil, não. A gente não esquece, a gente sofre, mas a gente vai lutando e não deixa de gostar. É aquilo que a gente gosta, a gente veio... A missão foi essa que Deus deu para a gente, então a gente vai tocar em frente até morrer, claro. Um dia a gente vai, porque Deus chama e o outro fica no lugar. Com certeza. Mas, quando... Aí eu fiz uma dupla, fiquei com essa dupla 14 anos, aí não era trio mais. E essa dupla me deu muitas alegrias. Eu trabalhei muito mesmo, inclusive na região das Vertentes, em Minas Gerais, aquela região ali de São João del Rey, onde eu morei por mais de 30 anos ali, me casei ali. A música me proporcionou assim... Fazia campanhas políticas na época, você podia fazer comício, showmício. Hoje não pode mais. E a gente ganhava um dinheirinho e tal, e a coisa foi dando certo. Quando foi, em 2007, o Mangabinha ficou sem a dupla, porque a dupla deixou do Mangabinha e ele ficou sozinho. E como o nome era dele, Trio Parada Dura, aí ele me descobriu, cara. É tudo força do destino. Através de um estúdio lá, que eu estava fazendo um CD solo, ele me descobriu, pegou meu número. Quer dizer, você falou CD solo, você canta um pedacinho. Só o capelinho do que você gravou lá no solo, desse CD, depois não continua daí pra frente. Faz um pedacinho? Lá tem... É, porque eu não vou esquecer que vai, você vai pro Mangabinha depois. Só um pedacinho lá, do que você gravou CD solo. É só um pedacinho, porque foi através dessa música que ele me descobriu. Isso, tá. Eu fico por aqui, você pode seguir, sozinha. Ande com quem quiser, se você já não é, só minha. Mangabinha, distante de você, eu sei que vou sofrer, mas tenho que dizer adeus. E aí vai. Vamos lá, você parou lá no Mangabinha e ele te achou o pau dessa música. Foi. Aí ele falou assim, você canta muito parecido com Barreirito, finado Barreirito. Falei, não, Mangabinha, eu, na verdade, a minha voz é essa, é... Não imito o Barreirito, porém canto no estilo dele, que é meu ídolo e é nele que eu me inspirei na música. Não, então vem pra cá, vamos conversar aí, cara. Dentro de um dia a gente já tinha conversado, já tinha acertado, porque o Mangabinha era assim. Vamos, vamos e não tem esse negócio de muita lenga-lenga. É, 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 vamos, vamos, não vamos, não vamos. Vai, o racha ou rebenta a tampa da caixa que ele falava. Ele falou pra mim, essa música é de tirar o pica-pau do oco. Eu vou, eu vou, eu vou estourar com você. Falei, não, tudo bem, então vamos juntos. E como eu fui fã do trio Parada Dura, desde os meus 13 anos de idade, que foi quando apareceu aquela música da, do primeiro trabalho deles. Sim. É, assim, não foi o primeiro trabalho, mas foi o primeiro trabalho que deu certo, foi o Castelo de Amor. É, o Castelo de Amor. Aí eu seguia o trio Parada Dura, eu tinha adoração pelo Barrerito, mas a essa altura do campeonato o Barrerito já tinha falecido, né? Sim. E tava cantando o Creone e o Parrerito como trio do Brasil. Trio do Brasil. Porque o Mangabinha não deixava eles usarem o nome. O Mangabinha tava com o nome do Parada Dura. Aí, 2007, primeiro de maio de 2007, foi o dia que eu entrei pro trio Parada Dura. Aí foi. Aí eu fiquei até 2015. Aí você foi com o Leone pro trio Parada Dura. Era Leone, Leonito e Mangabinha. Mangabinha. Rapaz, aí foi só alegria, porque aí a gente começou a viajar o Brasil todo. Cantamos em tudo quanto é festa de água pecuária, festa de cidade. Foi bom demais. Mas nós tivemos a infelicidade de perder o nosso querido Mangabinha. O Mangabinha foi embora. É, em 2015 ele faleceu, né? Mês de maio, inclusive. E aquela tristeza e tal e coisa, aquela briga na justiça, eu falei assim, eu até tive, porque eu era muito amigo do Parrerito, nosso querido, do final pra ele. Eu falei pro Parrerito, Parrerito, eu vou desistir do trio Parada Dura, porque sem o Mangabinha pra mim não faz sentido eu ficar no trio Parada Dura. Eu falei, eu vou desistir e vocês veem lá o que vocês fazem lá com a dona Rosa, que é a espólio, né? E ela ficou com, ela é herdeira do nome. Aí eles acertaram lá, passaram pra trio Parada Dura de novo. Foi, foi, foi. E eu fiz o trio Parada Bruta. É, você gravou o trio Parada Bruta. Em 2016. Um DVD, trio Parada Bruta. Trio Parada Bruta não, eu fiz vários, eu fiz... CD e DVD. CD e DVD, depois eu fiz mais um CD. É. Se eu não me engano, eu gravei um DVD, um CD de cara, em 2016. Depois eu fiz o outro CD lá, inclusive na Verdade Brasil. Na Verdade Brasil. Aí, nós começamos em 2016, foi até 2020, quando eu tive uma outra, um outro convite pra voltar pro trio Parada Dura. Foi quando eu voltei, mas antes teve vários acontecimentos, porque eu estava, eu estava na época, com o maior maestro do Brasil, que se chamava Marinho. Maestro Marinho. É. Então, era Leone Leonito e maestro Marinho. Aí eu cheguei pro Marinho e falei, Marinho, tá havendo um reboliço nas redes sociais? O povo tá me pedindo pra voltar pro trio Parada Dura. E se eles vierem me convidar, o que é que você acha? Ele falou assim, vai Cababon. É, eu te chamava Cababon. Cababon? Cababon, vai, vai. Você vai perder? Lá o lugar é seu. Eu falei, mas você? Ele falou, eu me viro, eu quero, sabe formiga, eu quero que você se dê bem. É porque nós estamos de baixo da árvore, as dessas, quer ouvir as conversas de pertinho. É, tá ouvindo. Mas, então, cara, a gente, é umas coisas que acontecem na vida da gente, que você para e só agradece a Deus. Pessoas que passam pela vida da gente, igual o maestro Marinho, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso. Porque se fosse outro, ele ia falar assim, não. Não, não vou aceitar isso. Uai, o trio, seu trio é comigo, eu não vou aceitar. Nós estamos já há quatro anos juntos, mas ele na hora falou assim, Cababon, eu gosto muito de você, porque eu adoro, eu adoro você, porque o estilo é o estilo que eu gosto, sempre gostei. Sempre gravei com o Mangabinha, porque a maioria dos trabalhos do trio Parada Dura, depois que eles foram para Copacabana, quem gravava sanfone era o Marinho. Era o Marinho. É, porque depois passou para a partitura, essas coisas, então... É, aí o Marinho que fazia tudo. O Mangabinha tocava muito, é o maior sanfone do Brasil, mas não lia, né? Aí o Marinho que fazia. Então ele falou, ó, eu adoro o estilo, estou dentro do esquema, porque antes do Mangabinha morrer há uns dois anos, o Marinho já estava conosco no trio Parada Dura. É, eu lembro de ver ele já com vocês, fazendo televisão, fazendo as coisas atrás, eu assisti isso. É, porque o Mangabinha estava muito doente, você sabe, porque a sanfona é um instrumento muito pesado e tal. E aí o Marinho estava junto com a gente. Ele falou, não, mas pode ir, nos senta a cabeça. Mas, como o Leone era meu filho, o Leone falou para mim assim, não, pai, vai ser feliz. E eu estou junto com você, porque deve é. Então, eu tive a força da família. Todo mundo. E o Marinho eu considerava também como família. Isso. E por infelicidade, porque teve, assim, uma manifestação unânime na internet, nas redes sociais. Na internet, para trazer você para o trio Parada Dura. Pedindo o Leonito de volta. Aí, foi então que eu tive o convite, né, do trio para que eu pudesse voltar. E eu não pensei duas vezes. Eu não pensei. Aí, cheguei lá. A gente estava em plena pandemia ainda, porque o Parrelito morreu, foi em setembro, né? E eles, durante três meses, eles não queriam nem pensar em nada. Porque eles queriam manter o luto, porque foi uma grande perda. Aí, passou para 2021 e tal, a coisa foi começando a acalmar, a normalizar e me chamaram. Falei, não, gente, estou assim, estou à disposição, vamos lá. E tivemos a felicidade de fazer uma parceria muito bacana, porque você sabe que o Creone é uma pessoa maravilhosa. É. É, agora nós vamos falar do Creone, pode falar o que você quiser, porque eu sei o tanto valor que você dá, né? Eu sei. É, não, mas aí eu vou deixar para você fazer outras perguntas e tal, depois a gente fala do Creone. Tá. Mas, enfim. Aí, nós chegamos agora no atual. Aí, agora você pode perguntar o que você quiser. Eu acho o seguinte, que agora, do jeito que está, o Trio Parada Dura, Creone, Leonido e Chonadão, agora é show, shows e shows. Agora, eu só queria que você fizesse um pedacinho de uma música que está, eu estava, inclusive eu, Matarazzo, estava lá na gravação da Chalana 2. É verdade. É, e eu estava lá de penetra, né, que eu fui convidado. Penetra é nada, eu queria isso. Penetra sim. Você foi com a gente. Porque eu fui convidado, fui com vocês, né? E estava dentro da Chalana lá, às vezes, muita gente que vai ver isso, vai ficar sabendo agora que eu estava lá naquela Chalana, dentro da Chalana, né? Sim, você participou. Junto com todo mundo lá, só não cantei, mas que eu estava lá, eu estava lá. E é o seguinte, se faz um pedacinho dessa música aí, que essa música já é pior, né? Chora que passa. A Chora que Passa, é até uma história interessante. Vou fazer um pedacinho dessa história aí, depois você vai falar do Treone. O que é que você vai falar do Treone. Sim, agora chegou a hora. Isso. Então, eu estava no estúdio gravando várias músicas que eram para esse projeto da Chalana 2. Aí, me aparece o Leandro, com uma música lá. Falou, agora é essa daqui. Essa daqui é a Chora que Passa. Não, você não passou isso para mim. Você te passou isso agora, ué? É. Não passei? Olha, que isso? Não. Aí, ele assustou. Não, ele falou assim, mas tem que gravar. Eu falei, então, você me dá 15 minutos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, eu peguei a letra e fui decorar a melodia. Aí, cara, com 15 minutos, talvez seja isso que o povo pega com facilidade. Exatamente. Eu chamei ele e falei assim, pode... Pode soltar lá. Pode soltar. Aí, eu gravei a música. É emocionante. Com 15 minutos, eu aprendi e gravei e, graças a Deus, está sendo um estouro. Porque já vai, está beirando aí, um milhão e quinhentas visualizações. Tudo quanto é show que vocês estão fazendo, eu acompanho lá nas redes sociais. Eu vejo lá, na hora que vocês breque e falam, deixa com o povão, todo mundo vai, a galera vai em peso assim. E canta na hora. Na hora, rapaz. É emocionante. Faz só um trechinho dela. Porque tem que falar tudo na hora agora. Sim. É o refrão dela. É, só o refrão. Não, mas vamos começar aqui e eu não vou continuar não, só para o pessoal saber o início. Parceiro, larga desse telefone. Para de ligar para ela. Não se iluda achando que ela vai voltar. Esse amor aí já era. E depois vai. Agora aí vem no refrão. O povo canta junto. É, aí vem o peito pesado. Tem um santo remédio, tira e queda e é de graça. E o povo chora que passa, chora que passa. Eu conheço a dor de amor e o calmante que relaxa. E o povo chora que passa, chora que passa. Chora que passa, chora que passa. Graças a Deus está sendo um... Ele modernizou o Trio Parada Dura. Sim. Porque o Trio Parada Dura, ele vem de estágios, né? É. Veio da época do Barreirito, que foi um grande sucesso. Aliás, foi o maior sucesso, foi com o Barreirito. Com o Barreirito. Deixa eu tirar essa formiga aqui, que não vai te picar. É, vai ser fêmea, vai ser formiga fêmea. Não sei não, será? Tem minhas dúvidas. O que é que você acha, parceiro? O Marcelo... Duvidou. O diretor fica só rindo de lá. Então, cara, até esqueci. Ah, não, lembrei. Da modernização do que o Chorna Dura está fazendo no Trio. É, aí entrou o Parreirito com o Mangabinha e continuou aquela linha e tal e coisa. Quando... Um mosquitinho, um passarinhozinho, né? Mosquitão. Que lindo, né? Parece, olha lá, que foi mais lindo aquele passarinho. Tá, ele está enfeitando aqui a nossa entrevista. Sim. Mas aí saiu o Mangabinha e entrou o Chorna Dão. E o Chorna Dão, assim, ele tem uma cabeça diferenciada. A cabeça dele é a cabeça mais jovem. É, é. E ele trouxe uma roupagem diferente, então. Ele se torna um personagem muito importante, mas muito, muito, muito importante no Trio Parada Dura de hoje. É. Porque ele já começou a aderir ao universitário que estava em alta. Aí, colaborou para que viesse Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, fizesse parte das gravações, participações e, inclusive, essa música que eles cantaram com a Marília Mendonça, foi um dos maiores sucessos do Trio Parada Dura até hoje. Aceita Que Dói Menos. Aceita Que Dói Menos. É, Zé Neto e Cristiano com aquela música, Vivendo Aqui no Mato. É. Os dois grandes sucessos atual, né? É. Agora, o Chora Que Passa também já é. Graças a Deus. Graças a Deus foi a minha participação. Mas, então, essa é a participação do Chor Nadão. Ele trouxe o Trio Parada Dura para hoje, para a realidade de hoje. E hoje, a criançada canta com a gente. Todo mundo. Dez anos de idade, doze, quinze, dezoito, todo mundo canta com a gente. É. Porque, realmente, a gente sabe como que é que eu tenho essa felicidade de estar junto com vocês direto, em vários lugares que a gente está sempre junto. Sim. Né? Como se diz de idade, eu sou de um trio, você e de outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos amigos, antes de tudo, né? Nós somos amigos, somos irmãos e estamos juntos. E como somos? Agora, vamos falar lá do Segunda Voz do Brasil. Então, o Creone, eu sou suspeito para falar do Creone pelo seguinte. Quando eu comecei a cantar, agora voltando lá em 1970. Sim. 73. Eu estava naquela mudança de voz. Quando o menino muda de voz, a voz engrossa. Eu sei, como é que fica isso que eu falasse? Ô mãe, o que é? Vou comprar um 15 bife. Um carretel de linha 0,50. Eita! É agudo e grave ao mesmo tempo. Então, eu falei assim... Você não diz não, viu? Nem é sério. Você fica duvidando de mim. Eu falei assim... Eu, conversando com meus botões, falei, bom, agora a primeira voz para mim acabou. É. Eu vou ter que fazer segunda. É. Aí, cara, eu comecei a estudar o Creone. O Creone, querendo ou não, ele foi meu professor. Só que eu aprendi mesmo. Porque eu fui... Você dedicou, você dedicou para aquilo ali. É. Porque hoje, eu peço até perdão. Se isso aqui servir carapuço para alguém, eu peço até perdão, porque não é a minha intenção. Mas, às vezes, eu vejo as pessoas falarem assim, ó... No meio profissional, fala isso. Você é meu professor, cara. É. Só que é a hora que o cara vai cantar. Ele não faz uma coisa com o Creone. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Mas, professor desgraçado é esse que... Ai, ai, ai. Nós estávamos juntos quinta-feira, terça-feira. Foi quinta-feira agora, semana passada. Comendo uma carne assada, você perdeu. 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 E nós estávamos lá, eu cantei com ele. Todo mundo cantou com ele. E todo mundo cantando. O Wilson, que é o sanfoneiro nosso. Ele não gosta de falar de sanfoneiro, não. O cordionista nosso. O cordionista. É. Ele gosta de falar o cordionista. Rapaz, olha um bichinho. Bicho direito. Bichinante. Isso aí. Pode falar. Aí, aí. Vai lá. Mas, então... Creone. Eu estava falando do Creone. Não, pois é. É o que eu estou te falando. Eu comecei a trabalhar em cima da voz do Creone. E graças a Deus, modéstia à parte, que a gente tem que saber das qualidades e dos defeitos. Exatamente. E eu tenho autocrítica do que eu posso e do que eu não posso. Sim. E eu peguei, segundo o Creone. Eu não tenho, assim. O timbre de voz dele é muito pesado. É. Pesado pra caramba. Entendeu? Ele tem aquela voz que ninguém teve até hoje. Não, não, não. Não tem. Não tem. Não adianta as pessoas querem imitar ele mesmo. Não. O cara tem grave, mas não é... Não é que ela... A voz do Creone, ela tem um grave com uma melodia que eu não sei explicar. Ela tem até um médio. O médio do Creone é um médio sem igual. É. E como ele tem grave, aquilo mistura, aquilo fica maravilhoso. É... O Creone é uma arte, cara. Uma arte divina que um dia ele vai ter que ir, porque nós não somos eternos. É. Só que eu peço a Deus, pra deixar ele o máximo possível, porque não vai ter substituto mesmo. Não. Então deixa ele o máximo possível aqui com nós. E sem contar que ele está muito forte, com muita saúde, muita disposição. Eu fico bobo ver a esperteza que ele tem pra tudo, pra qualquer coisa, o Creone tem uma esperteza, uma memória muito fora de sério. Muito, muito admirável. É. E eu peguei a segunda do Creone, pra depois trabalhar a voz do Barrerito. Depois eu falei assim, não, eu vou ter que cantar solo agora, porque há um tempo que eu ia cantar solo, né. Eu vou ter que pegar a voz do... Aí eu fui estudar o Barrerito, graças a Deus, eu, tanto a primeira quanto a segunda, nesse estilo aqui, eu domino, graças a Deus. É, sem modéstia a parte, mas eu domino sim. Deus me deu essa capacidade, eu sou muito esforçado. Esse é o amor de Deus que deu pra você. É. Então, o Creone, ele querendo o nome, foi meu professor e meu ídolo. Aí o que que acontece? Eu fui tocar com o Mangabinha, pra mim, já foi uma vitória, porque o Mangabinha era aquele sanfoneiro diferenciado, que a hora que ele pegava na sanfona, ele arrepiava as pessoas. É. Aí uns falavam, ah, mas fulano toca mais do que ele. Pode tocar dez mil vezes. Ele tem, o Mangabinha teve um negócio que ele deixou até hoje, a maior parte do sanfoneiro que vai tocar uma música do Tio Parada Dura, que é fazer um detalhezinho que ele fazia na mão, no fim do arranjo. É aquele mel que arrepia. Isso, exatamente. Tinha um sanfoneiro em Domingo Martins, uma vez, lá no Espírito Santo, o cara tocava, sabe, absurdo. Ele é professor de acordeão, maestro. Ele chegou e falou pra mim assim, Leonito, eu sei que eu toco dez vezes mais que o Mangabinha. Mas a hora que esse homem pegou na sanfona, que eu ouvi a primeira nota, eu arrepiei da cabeça até no pé. Ele falou, eu não tenho explicação pra isso, mas que é diferenciado, é. Falei, então é coisa de Deus. Aí o que que acontece? Voltando ao assunto, pra mim já era uma honra tocar com o Mangabinha. E hoje cantando com o meu ídolo do lado, eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. Com toda certeza. E eu vou te falar, Leonito. Eu tenho certeza que o Brasil abraçou vocês. O Brasil. Que vocês estão a fazer o show pro Contelado. E em todos os lugares é lotado o show. É lotado. Todos os shows lotados. Vocês tem um empresário muito forte que eu admiro ele, que é o Alexandre. É, o homem é muito trabalhador, uma pessoa maravilhosa, Alexandre Souto. Sim. O cara é batalhador mesmo. Eu tô falando, tive o prazer de conhecê-lo. Eu já tinha falado com ele várias vezes no telefone, mas pessoalmente eu não conhecia. Aí fui conhecer ele lá naquela gravação. Eu te falo com certeza que a equipe toda é maravilhosa. Toda. A produção. A começar lá dos seguranças. Pessoas maravilhosas. E o Leandro, diferenciado. Isso. O Alexandre é uma pessoa maravilhosa. Aquela pessoa que você sente bem estar do lado dela. É uma pessoa que não te exucrina a cabeça. Tem mais um. O que nós estamos esquecendo de falar, que fica mais nos bastidores, que é uma pessoa maravilhosa. Ele chama, ele é doutor, é advogado, mas não quer que fale doutor. E tão simples que ele é. Então é o Carlos. Carlos Eduardo. É. Mas tem outro também lá que fica lá na frente, lá na hora do show também. Ah, o produtor, a Wits. É. É, gente fina. É outra pessoa maravilhosa. Enfim, vocês tem uma equipe poderosa por detrás trabalhando com vocês. Com certeza. É por isso que flui. É, exatamente. Então não adianta a gente querer ser o tudo que não dá conta. A gente tem que ser eu, tem que ser eu, você tem que ser você. Mas nós temos que ter alguém que nos ajuda e que segura a barra para nós. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas a equipe são 20 pessoas? É. Mas para que isso tudo? É, é. E por incrível que pareça, tem. Cada um tem sua função. Cada um tem sua função. E olha, trabalha pra caramba, viu? É, rala, rala, rala mesmo. É brincadeira. É muito peso pesado. Eu sei disso que todo mundo trabalha. Aquele povo todinho ali trabalhando. E não adianta falar, não, mas para que esse tanto de gente? Não, todo mundo tem sua função. Não tem ninguém à toa ali. Não tem ninguém à toa. Leonito, eu acho que é o seguinte, não quero tomar mais seu tempo não, cara. Porque você chegou de viagem. Mas tá gostoso o papo. Chegou de viagem, você tem que descansar, você tem show amanhã, né? Amanhã, depois no Mato Grosso. Depois, depois. Amanhã Minas Gerais. Amanhã Minas Gerais, depois Mato Grosso. Uai, perto de Berlândia. Perto de Berlândia. Você sabe que tem um bocado de cidade com bem aqui, né? Tem um monte. É um monte de Berlândia, Beraba, Araguari. Não, Bernal. Berzonte. Berzonte. O produtor corrido lá, ele achou que ele falava. Barbacena. 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 Então é um monte de cidade de Minas Gerais. Então a gente tem que agradecer você por tirar esse tempo, disponibilizar para nós, para vir cá dar essa entrevista para nós, para Pedágio Brasil. Sim. Para o nosso amigo Ney. Com o prazer do mundo. Ney. Eu estou aqui em nome do Ney. Beijo no seu coração. Nando. É a direção nossa lá de São Paulo. Então, muito obrigado a você, meu irmão. Que Deus abençoe você. E firma essa garganta aí, porque você tem muita estrada para andar, viu? Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Quero agradecer aí aos telespectadores. Agradecer ao nosso querido Ney Nando. Parabéns pelo trabalho. Que trabalho bonito que o Ney Nando faz, né? Que segura a barra, ajuda os artistas. Deus abençoe vocês. Muita saúde, muita paz. Abraço, Matarazos. Que Deus te abençoe. Obrigado. Que sucesso. E nós vamos ficando por aqui. Pro Trifederal. Amém. 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 Depois de qualquer dia desse nós voltamos. Voltamos. Tchau. Tchau.